Música Agosto chega com uma atenção especial à saúde masculina. Na Assembleia Legislativa do Paraná, a cor azul reforça o discurso que a cada ano intensifica. Ao longo do mês, ações de prevenção motivam homens a procurar atendimento médico com mais frequência. Os números comprovam a importância do cuidado. De acordo com um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, a cada 10 óbitos por doenças do sistema circulatório, 6 são de homens. Desde 2012, o Paraná levanta esta bandeira. É o chamado Agosto Azul. Neste ano, homem, respeite a sua saúde e viva melhor é o tema da campanha. A lei que mobiliza o Estado é de autoria da deputada estadual Mara Lima. A parlamentar considera a família o objetivo primordial da medida. Por aqui, as luzes apenas ilustram uma série de medidas que vão ser realizadas na casa. Debates, exposição e até mesmo exames de HIV e hepatite devem movimentar o Legislativo nestes dias. Legenda Adriana Zanotto